Música A Feira do Livro teve a primeira semente lançada na grande Feira do Livro que aconteceu na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no ano de 2000, mês de outubro. Tive a graça de Deus de participar daquela feira e durante a visita àquelas estantes, fiquei pensando, por que não introduzir uma Feira do Livro na cidade de Feira de Santana? Ao retornar a esta cidade, meditei muito, refleti, conversei com diversas autoridades, conversei com radialistas, jornalistas, autoridades e todos incentivaram a ideia. E no mês de agosto do ano de 2001, enviei uma carta ao atual secretário municipal de educação, Jesus Amelo, ele acolhia a ideia, porém passaram ainda alguns meses, para não dizer alguns anos, a ideia realmente foi germinando uma boa semente, esta semente depois foi produzindo aos poucos seus frutos e, surpreendentemente, ela produziu o primeiro grande fruto de realizar em Feira de Santana, a primeira Feira do Livro, depois a segunda na Praça da Matriz e as outras aconteceram na Praça do Fórum. Cada ano que visito a Feira do Livro, eu me emociono muito. Nunca poderia imaginar que de uma simples ideia, uma simples semente colocada na terra tão fértil da cidade de Feira de Santana, e agora de toda esta região, conseguíssemos colher tantos e tantos frutos. Eu recordo que Castro Alves sempre costumava dizer que nós devemos realmente semear, semear e semear. Se um dia nós não vamos colher, outros colherão esses frutos. E tenho certeza que essa Feira do Livro vai continuar. Nós já estamos colhendo muitos frutos, porque começou com aproximadamente 3 ou 4 mil pessoas. Foi a primeira Feira do Livro na Praça da Matriz. E hoje nós sabemos que já está ultrapassando a 40, 50 mil participantes. Nós só podemos ter um país desenvolvido, próspero, com a educação. O único caminho para o desenvolvimento de uma comunidade, de um país, é termos um povo bem desenvolvido, um povo educado, um povo instruído. E a Feira do Livro é uma complementaridade. Ela vai complementar e ajudar a tudo aquilo que é ensinado nas escolas, nos grupos de formação, nas escolas profissionais. Por isso, é uma ideia que vai se expandir. E eu já tenho conhecimento que outras cidades da Bahia vão copiar esta ideia aqui da Feira do Livro, da Feira de Santana, como é, por exemplo, a cidade de Juazeiro, a cidade de Barreiras, a cidade de Vitória da Conquista. E creio que também outras grandes cidades da Bahia vão copiando, imitando esta ideia. E, portanto, podemos esperar uma Bahia diferente a partir deste processo da multiplicação de Feiras do Livro que vão motivar as crianças e os jovens a gostarem da leitura. E aí Legenda Adriana Zanotto Obrigado.